Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo de um to die É que meu irmão, ele me encheu o saco pra fazer mais Eu vou comprar combustível Eu farmei um pouco Pra mostrar aqui no vídeo Eu cheguei só ali Eu não comprei nada Só farmei Farma, 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 farma Vamos ver até onde eu chego Quebra Caraca, cadê o troço que eu tinha colocado aqui na frente? Gente, se vocês tiverem ouvir um barulho aí É mesmo Caraca, perdi o tubo Que droga Nossa Que sacanagem Caraca, perdi o tubo Só que eu tô gravando um jipe Cê não acha? Caraca Eu cheguei Como assim? É, porque eu perdi o vídeo Senão eu chegarei mais longe Ok, propaganda não aqui no meu canal Aqui no meu... O que é, gente? É que é propaganda Eu não gosto de propaganda Vai, caramba Bora 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 Uhul Eu não posso Eu não posso cair naquele buraco Aquele buraco Me fez perdão É esse buraco aqui Eu não posso Deixar ele Eu entrar ali Se não Não vai dar certo não Uhul Quebra tudo Caraca, não quebra Meu Deus Quebra Uhul Radical Caraca, uma motinho Gostou? Gostaram da minha motinho? Motinho Vambora Vambora Tchum Peguei Onde eu tô? Vou comprar mais combustível Mais combustível Eu tô quase lá Quatrocentos 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 Vem Bora lá, né? É só música mole Eu gostei Eu gostei da motinho Desculpa pelo silêncio Aqui não tem nada pra falar Vambora Vambora Uhul Sai voado Eu acho que vou comprar Um motor Vou comprar um motor Eee Comprar esse daqui também Tá rapidão agora Uhul Uhul Bambi Corre Não cai Quebra tudo Passa caramba Uhul Uhul Vai Nossa Vai Ser difícil Aqui Ali não dá pra subir Não Eita Que turbo perdido Ainda tá o turbo ali O turbo ainda tava ali Não podia usar Eu vou comprar Mais turbo Mais turbo Que turbo ele é bom, né? Uhul Se você ainda não assistiu o primeiro episódio Tá lá na série Jogando um jogo novo Então Vai lá Se vocês quiserem mais Eu posso gravar Porque meu irmão ficou me enchendo o saco pra gravar Esse jogo Eu gravei Jogando um jogo novo Aí ele ficou me enchendo o saco pra gravar De novo Eu tive que gravar, né? Irmão Aqui eu já tô um pouquinho melhor Aqui eu ainda não perdi o tudo Ah, tá saindo fumaça preta Que droga Vai Motor quebrado Vai, caramba Vai 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 Agora é atrás Agora Tem que melhorar minha arma também Gente Eu vou dar uma juntada na grana aqui Já volto Voltei, gente Eu vou comprar combustível Maximizado E... Vamos lá, né? Não, gente Teve uma hora que eu saí voando Que nem o Superman Assim Fuuu Nossa Eu voei Lá no alto Por isso que eu cheguei É tão longe Porque meu carro tava lá no alto caindo Aí ele foi mais longe Agora que eu percebi que o zumbi é fininho Fininho Coitado do cara Que era esse cara Agora é um zumbi Mas coitado do cara Ele devia ser magrelo Pra virar um zumbi assim Eu devia ser magrelo Uhul É tudo É tudo É aqui Se eu conseguisse passar dessas cartas Talvez eu pudesse mostrar Mas, né? Não consegui passar Eu vou comprar mais armas Armas Roda Armas Armas E aí E aí então para que você está indo não sei, não estou indo para que você está indo vai caramba vai caramba Tô por aqui que eu peguei aquele burro lá e piquei embora, tô aqui, olha isso, olha isso, eu vou embora, tchau! Sai voando, ele tipo, fala, vai e a gente vai, é né, para ajudar a atravessar obstáculos e zumbis, esse daqui que eu quero, eu compro esse, não, vou comprar esse daqui e depois eu compro outro, depois eu vou comprar arma, esse daqui é muito melhor, acho que eu consigo passar dessa fase aqui hoje, acho que consigo, isso aí também, né, vamos ver, Uhul! Caraca, eu já tô aqui, as caixas ficam muito mais fáceis para quebrar, meu Deus! Uhul! Era mó difícil quebrar as caixas, agora tá fácil, mais ou menos, eu vou usar o que? Ah, que droga, eu não consegui fazer o Superman, essas caixas eram um inferno para quebrar, agora a gente consegue, ai droga, bate a cabeça aí, agora eu vou comprar a arma, sem propaganda, volta aí, eu vou tentar, vou comprar a arma. Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar, ó. Vamos tentar, eu vou pegar a arma. Uhul! Miniminho, vai nas balas! Beleza. Trau 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 Woohoo Tomara que eu possa passar Ai, rastei o som Rastei a boca no som Ai Essa vez eu consigo Vai ser dessa vez Eu consigo Droga, faltou um pouquinho Droga, cara Eu vou tentar mais uma vez Vou tentar Vamos lá Tomara que eu consigo Eu tentei me deixar mais rápido Não sei se eu consegui Mas vamos lá Vou tentar, né Não custa tentar Pega Pega tudo Caraca, eu ainda estou com bala A bala ia acabar lá no começo Agora pelo menos Agora pelo menos eu consigo Passar ali sem bater Vamos embora Essa vez eu consigo Tomara Passei daqui Aquele ali é tipo Foco Consegui 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 sem o turbo Não precisei do turbo Bem quanto? 235 Eu andei mais um pouquinho Um pouquinho E eu vou comprar a roda aqui E vou acabar com o vídeo Vai deixando like Se inscreve Compartilhe Comenta Roda Tchau